E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash of Clans e o vídeo de hoje tá monstro, galera, porque vou tá trazendo pra vocês aquela série de como chegar na Liga Campeão com o CB7, fazer aquele push insano, valeu galera? Só que dessa vez eu não vou trazer ataque meu, olha aí ó, tô com 2.164 troféus, mas eu vou trazer o ataque aqui do Jerry, entendeu? O cara tá mandando muito bem, valeu? Você, que é CB7, tá no push, acima de 2.000 troféus, brota aí na família, fecha com o Clã que vai ser bem-vindo, entendeu? Vamos buscar aqui um ataquezinho aqui ó, vamos ver aqui o ataque do Jerry que eu vou tá explicando pra vocês como funciona aí ó, 2 estrelas e 21 troféus, entendeu? Repara aí galera, que é o seguinte, vou dar um pause aqui, esse vídeo aqui é de tutorial pra explicar você que é CB7 e quer fazer um push, pegar aquela gema, entendeu? Da cristal, da mestre e da campeão, então é o seguinte, repara aí que as estratégias dele é 9 dragões, 10 servos, o gigante, o gigante não galera, o rei né? E os raios, você repara aqui, tem várias edificações, um exemplo, essas edificações aqui ó, essa daqui tá, o pano beleza, ó, o canhão não pega, a torre da arqueira não pega, vocês tem que usar a noção de espaço, valeu galera? Da edificação de defesa pras edificações de construção, entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Repara galera, que é o seguinte, ele vai pontear a vila todinha com os servos, pra poder pegar o bônus, pro no final, o ataque dele dá um sucesso. Então vamos dar continuidade aqui, vocês terem uma ideia ó, repara lá que ele tá jogando um raio ali, vai levar aquela defesa aérea, show, que ele vai focar naquela, naquele centro de vila aí pra dar direção. Olha lá, ele já jogou um servinho aqui galera, olha isso ó, não tem defesa pra pegar ele, jogou um outro aqui, entendeu? Ele não gastou muito servos ali ó, jogou outro aqui ó, na fábrica, agora no quartel e no coletor, entendeu? A estratégia é essa, agora no acampamento jogou outro e ele já tá com 5%, aqui ele jogou no quartel e lá em cima no laboratório. O que que ele tá acontecendo? Além dele pontear a vila e pegar aquele percentual, ele tá dando direção pro dragão, que ele vai fazer o seguinte galera, Ele vai invadir aqui pro CV que tá exposto, procura vila com CV exposto galera, entendeu? Tenha paciência, não sai atacando qualquer vila, porque CV7 já tem a desvantagem que as tropas são mais fracas e você leva a quantidade menor no acampamento. Olha isso galera, ele já tá com 22%, agora ele começou a soltar os dragões, cadenciadamente ele soltou 3 ali pra poder limpar, Agora tá jogando o quarto ali ó, e ele vai dar direção pros dragões dele pro centro da vila. Ó, já jogou mais 2 ali ó, tá vendo? O terceiro, e ele ainda tem 2 de reserva, vai chegar naquela meiuca ali, jogou mais 1 e finalizou os dragões. Agora ele vai levar aquela torre ali, tá brotando aqui uma porrada de mago, que vai ser fritado pelos dragões, olha isso galera, rápido. E agora os dragões vão levar o CV ali de boa, já tá com 41% e o percentual, se der errado, pelo menos uma estrela você pega aqui, tu já chegou ali. Porque CV9 você atacar é muito difícil galera, então se liga nessa estratégia, dá pausa, cara, vê o vídeo várias vezes, entendeu? E se liga, 10 servos e 9 dragões, valeu? E se você puder levar o castelo do clã, o dragão, show de bola. Reparou ali que a torre antiaérea lá destruiu os dragões rapidamente, 50%, ele nem precisava ter jogado o rei ali, né? Mas ele quis pegar uma percentualzinha ali, né? Pra ficar mais bonito, né? Entendeu? Mas é isso galera, eu espero ter ajudado vocês e a série vai continuar. Vou tá mostrando do clã aqui, as batalhas de guerra, push, o meu push e vai ser assim por semana. Eu quero ver se eu trago uns 3 vídeos de estratégia pra vocês, entendeu? Que cada vila tem um layout e tem uma forma de você entrar na vila. Tanto com o dragão quanto com o corredor e com o gigante. Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui! Tchau! 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 Tchau!